Senhoras, senhores e todos que acompanham a sessão nesse exato momento. O governo de Jair Bolsonaro tenta gerar uma falsa polêmica. A de que, se essa medida provisória da chamada reforma administrativa não viera a ser aprovada, que estaria havendo um esforço de inviabilização das ações, das atividades do governo federal, impedindo que o governo viesse a trabalhar. Ora, 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 senhores, os maiores adversários do governo para que eles consigam trabalhar de maneira adequada são eles mesmos. É a disputa, a briga entre membros da própria administração federal. E eu não estou falando de briga e disputa nos bastidores, não. Eu, hoje, ainda não vi, mas provavelmente já tem algum deputado da base do governo atacando um outro deputado da base do governo no Twitter. O dia que não tem é a exceção. E as propostas que são apresentadas como modificações que seriam benéficas ao Brasil, na verdade, não são. O PSOL, por exemplo, apresentou um destaque para que a gente tenha a recomposição do Ministério da Cultura, que foi exterminado pelo governo de Jair Bolsonaro. Acabar com o Ministério da Cultura, isso, sim, é um trabalho que leva ao retrocesso em políticas públicas importantes de garantia de direitos. Por todos esses motivos, o PSOL segue em obstrução em defesa da educação pública e não acha que essa matéria tem que ser... Obrigado. Obrigado.